1 VIVA AO PRESENTE Viva seu hoje, sem os pesos do ontem, livre das ansiedades do amanhã, sempre com Deus e com Cristo em teu coração. A vida é uma flecha ligeira e se nos descuidarmos do presente, tendo a mente afundada no passado e os olhos apenas preocupados com o futuro, os ponteiros do relógio-tempo nos atropelarão, deixando-nos apenas tardios arrependimentos e lágrimas sem fim. Por não termos amado como devíamos, nem beijado e abraçado aquelas pessoas a nós tão caras e especiais, um tesouro nos dado pelo Senhor, o qual, pela correria desenfreada e desnecessária da vida, desprezamos e muito pouco valorizamos. E aí, estamos vivos, portanto, seguramente ainda dá tempo de refazermos nossos planos e de revermos os nossos conceitos. Por isso, fica aqui uma pergunta que na verdade é o meu mais sincero e honroso convite a todos nós. Vamos, a partir de hoje, simplificar mais as coisas e deixar o caminho mais franco para que a verdadeira felicidade se a resposta foi sim, um viva ao presente. Amém. 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 Amém.